Evite circular. Se você circular, o vírus também circula. Uma hora, vocês podem se encontrar. Evite aglomerações. Fique em casa. Indaiatuba contra o novo coronavírus. Evite circular. Se você circular, o vírus também circula. Uma hora, vocês podem se encontrar. Evite aglomerações. Fique em casa. Indaiatuba contra o novo coronavírus.